Eu já te disse que mais cedo a irmã Marisa estaria aqui para compartilhar com a gente a sua participação. Você que ligou lá na nossa central de relacionamento, no 06235069800, deixou a sua intenção registrada, a sua ligação para a gente. Irmã Marisa, está aqui com a gente. Ela desceu lá do segundo andar para estar aqui com a gente. Então, irmã Marisa, vamos lá. Vamos falar com os nossos devotos agora. Quem mandou participação? Bom dia. Bom dia, Fábio. Sua benção. Deus abençoe. Bom dia, família de amor. O pai até derrama tanta graça na vida de vocês. É uma alegria estar mais uma vez aqui. Muita gente ligando para nós, padre. Muita gente mandando a sua carta com as intenções. E agora eu vou ler a da Dona Olívia. Ela é da Bahia, de Barreiras. Ela pede oração para ela e toda a família. E ela disse assim para nós, que dia 29 do 5, ela completou 95 anos, né? E ela pede para a gente mandar um abraço para o padre Jadeilson, né? Então, parabéns que o Pai Eterno sempre derrama muita saúde na vida da senhora e que a senhora continua fazendo parte dessa família de amor. Também a Dona Eunice Duarte Lino. Ela é de Congonhas, Minas Gerais. Ela pede oração para toda a família e que o Pai Eterno dê muita graça para ela e toda a família. Também mais um pedido aqui, padre, da Dona Olga Brito Silva. Ela é de Trindade. Ela mora lá onde a gente mora, né? Ela pede oração por todos os seus sobrinhos, pelo cunhado Antônio, por todos os parentes e amigos, pela alma dos pais e irmãos e por todos os parentes. E pede assim, ó, obrigado Pai Eterno. Amém, irmã. Muito obrigado. Que o Pai Eterno abençoe todos esses que ligaram para a gente hoje. Temos mais algumas participações que acabaram de chegar aqui, que a Central de Relacionamento mandou. A Nona Luzia Domiciano Cascardo, que é de Natividade da Serra São Paulo. O Manuel Donizete Ferreira, que é de Montes Claros, Goiás. E a Cleonice Maria Prearo Cardoso, que é de Botucatu, São Paulo. E esses também, né, que enviaram para a gente a sua cartinha. Irmã, esse trabalho muito especial que vocês fazem aqui, né, de receber a cartinha dos nossos devotos, guardar com todo carinho, é um bem muito precioso. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso Família de Amor. Eu que agradeço. E que o Pai Eterno abençoe todos vocês, né? A gente tem uma alegria estar aqui, poder atender vocês, ler o seu testemunho, que para nós, né, Padre, nos renova, renova a nossa fé. Nossa gratidão por estar conosco também. Amém, irmã. E obrigado também a senhora por fazer parte aqui da nossa Família de Amor. Obrigada, Padre, também, de estar junto. Amém. Muito bom dia para a senhora. Bom trabalho para nós, né? Temos muito trabalho durante esses dias que antecedem a Romaria. Sim, mesmo. E é uma alegria poder também, né, o Carreiro falando que está contando os dias, nós também. Estamos contando os dias para receber você aqui em Trindade e também receber, estar com vocês que não vão poder vir, né, Padre? Com certeza. Estamos preparando tudo com muito carinho para receber os devotos.